Canta comigo assim Pelo nome Eu nunca vi O justo medigar o pão Nem sua descendência Passa fome Vamos lá, Kadesk! Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender Você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos Pode contemplar Mas desceu, mas desceu o varão Glorificado Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Olha o redor O mar desceu Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra Ele chegou pra guerrear Fez abrir o mar vermelho Pra passar o povo seu No passo me esquecendo Pra ferter, ele desceu Ele ia chorar E o fogo desceu Na carruagem de fogo Arremotado pro Deus Desceu, mas desceu o varão Eu cantar Eu cantar E o E o I, 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 I Jorificado Esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo Olha o redor pro mar desceu Vai Divisa de fogo, valor Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, valor de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, valor de guerra Quer te ouvir, vai! Conta pra Jesus! Foi no quartel general Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos, pode contemplar Mas desceu, mas desceu o valor Divisa de fogo, valor de guerra Divisa de fogo, valor de guerra Olho de... Divisa de fogo, valor de guerra Canta bonito, carece, vá! Desceu, Miguel! Divisa de fogo, valor de guerra Oh, assim! Divisa de fogo, valor de guerra Divisa de fogo, valor de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, valor de guerra Divisa de fogo, valor de guerra